Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Agora nós vamos começar uma aula hoje, o tema da aula de hoje vai ser Origem e Evolução das Células. Gente, as células, começou-se o estudo das células, foi por volta de 1665. Em 1665, para estudar células, descobrir células, você precisa de uma ferramenta. Antes disso, era muito no campo das ideias, da argumentação, como que as coisas aconteciam, só depois da filosofia lá, só os filósofos que tinham o conhecimento, que ficavam muito no campo da imaginação, antes de 1665. Para falar de células, o estudo de células mesmo, para você iniciar, você precisa de uma ferramenta básica. Essa ferramenta básica é o microscópio que foi descoberto por um oculista, se não me engano, é o oculista mesmo, um cara que trabalhava em ótica, Robert Hooke, um inglês, esse cara era inglês, ele inventou um microscópio. Como é que ele inventou um microscópio? Ele juntou lá lentes, parece que ele trabalhava em ótica e mexia com lentes, e essas lentes de aumento, ele colocou ela em tubos e começou a olhar as coisas. E a primeira coisa que ele visualizou foi uma cortiça. Cortiça era uma casca de uma árvore, essa cortiça que a gente usa, parecida com rolha de vinho lá, ele pegou a cortiça e fez cortes muito fininhos nessa cortiça, e conseguiu, visualizou isso no microscópio que ele fez lá. E ao perceber a cortiça, ele se deparou com várias fileiras de espaços vazios. E esses espaços vazios, ele deu o nome de cela, uma cela, lugar fechado, e aí, a partir dali, ele imaginou como isso aqui é um diminutivo de cela, célula, aí ele deu o nome de célula. Célula vem de diminutivo de cela, uma área fechada, um ambiente quadradinho aqui fechado, e aqui foi o início da descoberta da cela. Então, a cela é uma estrutura microscópica que você só pode visualizar com o auxílio de um instrumento específico, que é o microscópio, e aqui então, ao ver a cortiça lá, pequenas fileiras de pequenos espaços quadradinhos, ele deu o nome desses quadradinhos célula. Na verdade, o que ele estava vendo, ele estava vendo a parede celular de célula vegetal. A célula mesmo que fica aqui dentro, ela já não existia mais. Mas ali começou-se o estudo, e aqui, iniciou em 1665, e aí, isso aqui, gente, abriu um universo, e todo mundo começou a entender muito do que acontecia. Para vocês terem uma ideia, antes disso aqui, eles acreditavam que uma sopa, os seres que brotavam em uma sopa de material nutritivo, eles achavam que eram gerados por geração espontânea. Depois a gente vai ver na evolução dos seres vivos, como que foi a biogênese, biogênese. Antes disso, muita gente acreditava na geração espontânea. Quando você deixa lá um pão e ele mofa, eles acreditavam que o mofo gerava do pão lá, mas os princípios ativos, o ar tinha princípio ativo, e ali gerava seres vivos. Antes, era uma teoria muito aceita, tinha uns doidões que falavam que tinha até fórmula para fabricar ratos, na teoria da abiogênese. A abiogênese defende a geração espontânea. O que é isso? A geração espontânea admitia que uma camisa suja de suor, com um caldo nutritivo, colocada num lugar escuro, numa caverna lá e tal, depois de sete dias, se você fosse lá, você ia achar ratos lá, que aqueles ratos surgiam daquela camisa. Eles acreditavam que crocodilos, sapos, jacarés, surgiam da lama do rio lá, com a água, e o rio ali, um princípio ativo, gerava aquilo. Então, antes de conhecer o estudo das células, saber o princípio, começou-se a ter um debate. Biogênese defendia que as células, os seres vivos só existem de um outro ser vivo pré-existente, através do que? A gente viu uma aula aí, vocês podem ver aí, reprodução, tá? Do princípio básico da reprodução. E aí, começou-se, antes disso, ter um debate muito grande sobre essas duas teorias da origem da vida. Uma da abiogênese, a prefixo de negação, a vida, a abiogênese, defendia a geração espontânea. E a biogênese defendia que um ser vivo só pode existir de um ser vivo pré-existente, que reproduziu e gerou aquele ser vivo, tá? Depois nós vamos fazer uma aula mais específica disso. Aqui é só pra você entender. Mas quando descobriram um microscópio, eles começaram a perceber que, na verdade, quando uma água se tornava turva, contaminada, ela juntava novos seres vivos que habitavam ali e reproduziam e tal. Então, antigamente, não. Eles achavam que uma contaminação era tudo de maneira espontânea, tá? E aqui abriu um universo muito grande de seres. É como se tivesse descoberto um novo mundo, um mundo microscópico. E aí, em 1838, Mathias Schleden e Theodor Schwann formulam a teoria celular. O que é essa teoria celular? Isso aqui foi um revolucionário porque eles começaram a admitir que todos os seres vivos são formados por células. Então, por volta de 150 anos depois, esses dois pesquisadores aqui, Mathias Schleden e Theodor Schwann, formulam a teoria celular. Essa teoria celular vai admitir que todos os seres vivos são formados por células. E o que é a célula? Aí, até lá, que entre aqui já melhoraram a qualidade dos microscópicos, começaram a ver estruturas melhores, definir mais as estruturas das células, começaram a identificar diferenças e tal. E aí, qual que é o conceito de célula? O conceito de célula, hoje, a gente tem, é a unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos, constituída basicamente de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A grosso modo, de uma maneira simples de você guardar esse aí, é o seguinte, a célula é a menor parte viva de um ser vivo capaz de realizar processos vitais. O que são processos vitais? A célula, ela respira, a célula, ela produz alguma coisa, ela pode se reproduzir ou não, ela metaboliza, ela usa energia para desempenhar alguma função, ela produz alguma coisa. Então, isso são aspectos, conceito de célula. É a menor parte viva capaz de realizar algum processo vital, tá? Então, todos os seres vivos são formados por célula. Aqui, vamos abrir um parêntese, porque existe, até hoje, assim, não tem uma definição, tem um tal de vírus. Vírus, galera. Vírus. Tá dando pra vocês verem aí? Deixa eu ver ali. Eu acho que deu, hein? Vamos ver. Ou não? Eu acho que... Tá uns escritinhos ali, não tô conseguindo ver, mas vamos lá. Vou tentar escrever vírus. Não, vou falar só que vírus, depois a gente vai fazer uma aula sobre vírus. Vírus, gente, é uma estrutura simples, que é basicamente um DNA, um RNA, envolto por uma cápsula. Vírus não é considerado ser vivo, apesar de, se ele entrar dentro de uma célula, ele é capaz de dominar essa célula e fazer essa célula fazer tudo o que ele quer. Só que vírus fora da célula, ele é um material inerte. Pode ser considerado como um pincel, matéria morta. Pode viver milhões de anos, depois nós vamos fazer uma aula só sobre vírus aí. Mas só agora aqui, pra vocês entenderem, o importante que o quê? Duas características que eu já quero deixar com você. Vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Vírus só vai ter vida se ele estiver dentro de uma célula. Fora da célula, ele não é nada. Então, ele fica um material inerte, tá? Então, depois nós vamos falar isso. Então, guarda isso e é capaz de sofrer mutação também. É um material genético com a cápsulazinha, chamada cápsula proteica, tá? Beleza. Então, aqui, a gente vai ver aqui hoje as estruturas principais de uma célula. A célula, como eu disse pra vocês, tem aqui uma célula, aqui um esquema de uma célula. Lembrando que existem diversos, uma infinidade muito grande de tipos de célula. As células estão diretamente relacionadas ao tecido que ela constitui, qual a função desse tecido, qual que essa célula pode produzir substâncias, enzimas, proteínas, hormônios, uma infinidade de gama, tem uma infinidade muito grande de células. Depois nós vamos ver os tipos de tecidos e as células dos seus respectivos tecidos. Mas, a grosso modo, vamos entender o que é uma célula. A célula é constituída basicamente de quê? Membrana plasmática. Essa membrana plasmática vai delimitar a célula, delimita a célula. E aqui é o limite de uma célula. Beleza. Só que ela tem uma função que é muito importante. Ela é seletivamente permeável. E aí, seletivamente permeável, ela seleciona aquilo que pode entrar ou sair da célula. Aqui agora eu vou só colocar essas duas características, mas a gente pode ir. Aqui também tem uma outra aula sobre membrana plasmática. porque ela é formada de duas camadas de fosfolipídios que se encaixam e desempenham função. Ela é lipoproteica, tem lipídios e proteínas. As proteínas regulam o que entra e saem nela aí. Então, agora fica com esse conceito aí. Depois a gente pode falar sobre os tipos de transporte através da célula. Porque essa célula pode regular o que entra. Pode não. Ela regula o que entra na célula e o que sai da célula através de processos. A gente tem osmose, transporte ativo, pinostose, fagostose. São processos que ocorrem na membrana plasmática. Então, deixa eu só escrever isso aqui, porque você já fica ligado que aqui que ocorre é fagocitose e pinocitose. Não sei se deu para ver. Fagocitose, pinocitose, osmose. Osmose, depois, isso aqui é importante falar sobre isso. Osmose e bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. São mecanismos de regular o que entra e sai de dentro da célula. Beleza, galera. Aqui, falando um pouco, a membrana plasmática, então, na célula tem essa função de delimitar o que entra e sai da célula. Outra, a parte do meio aqui, a parte intermediária, a gente é chamado de citoplasma. O citoplasma, gente, ele é rico em organelas. Essas organelas são... Imagina que você tenha uma fábrica. Uma fábrica de alguma coisa. Uma serralheria. Uma serralheria, você tem... Sozinho, você não vai conseguir montar... Você vai precisar de ferramentas para você montar um portão, para você montar uma estrutura metálica. Sei lá, você precisa de ferramentas. Aqui, ó, é a área aonde que você vai ter essas ferramentas. A célula. É aqui que você vai encontrar as máquinas. Vamos colocar aqui, entre aspas. As máquinas... Necessárias para o funcionamento da célula. Tá? Então, essas organelas são as máquinas necessárias para que aquela célula ali desempenhe a função. Aí tem várias organelas. É... Retíquio endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndria, cloroplasto, depois eu vou ter uma aula só sobre isso. Agora, eu quero que... Só que vocês entendam o seguinte. Aqui no citoplasma, a gente vai ter várias organelas que seriam as máquinas, entre aspas, que vão fazer a célula funcionar. Tá certo? Desempenhar as funções dela lá. Hoje eu quero dar uma ênfase maior ao núcleo. O núcleo, gente, ele tem o quê? Material genético. O que é esse material genético? Principalmente DNA e RNA. Então, esse material genético, ele é a fita de DNA, tá vendo esse novela aqui, embaralhada aqui? Aquilo ali, isso aqui, ó, é o núcleo, tem fita de DNA aqui dentro aqui. E aí, essa fita fica embolada aqui no núcleo, aqui no DNA, aqui tem todas as funções, todas as características que essa célula tem que fazer. É a central de comando da célula, tá? Então, aqui o núcleo, ele é a central de comando da célula. E aí, de acordo com esse núcleo, as células são divididas em dois grandes grupos. Um detalhe que é importante você saber. Esse núcleo, esse material genético aqui, tá concentrado aqui, ele tá protegido aqui, ó, por uma membrana, isso aqui, ó, vou até colocar de azul aqui agora pra vocês fortalecer aqui, isso aqui é uma membrana nuclear chamada de carioteca. Essa carioteca, ela vai separar esse material genético que tá aqui dentro do citoplasma, que é onde que tá as máquinas. Então, aqui é onde que é a central de comando da célula, aqui é onde que tem as máquinas que vão funcionar, fazer essa célula funcionar, desempenhar suas funções, e a membrana delimita a célula e regula o que entra, o que sai, o que é produzido, e tal, tem essas funções. Agora, em relação ao núcleo, gente, eu queria destacar essas duas classificações aqui. Procariontes e eucariontes. Essa classificação, gente, tá até recente agora, tem uma nova, é, uma nova modelo de classificação, que é o modelo de Wuz, K.R. Wuz, lá, o cara que inventou essa classificação. Ele classifica em domínios, domínios, os seres vivos são divididos em três domínios, levando em consideração a presença ou não do núcleo. Então, vamos entender. Células que não têm a carioteca são chamadas de procariontes. E aqui é sem núcleo definido. As células eucariontes são células com núcleo definido. A grosso modo, o que que é? Isso aqui é concarioteca, que é a membrana que separa o núcleo, o material genético do citoplasma, e os procariontes são as células sem o núcleo definido. E aí, tinha um erro que muita gente fala que não tem núcleo. Essa questão de não ter núcleo é polêmico. Por quê? Na verdade, essa célula aqui ela tem material genético. O material genético dela é quem são os seres procariontes? São as bactérias e a arqueobactérias. Nós vamos chegar lá, vamos dar um passo cada vez. Procarionte sem o núcleo. Não tem a carioteca. Essa, então o que que vai acontecer? O material genético vai ficar espalhado na célula. O DNA e o RNA fica espalhado na célula. Ele não vai ter um núcleo definido, tá? Mas isso significa que ela não tem núcleo, não tem material genético. Ela tem material genético, mas esse material genético não fica separado quanto nos seres eucariontes. Aqui tem um núcleo aqui, aqui tem outro núcleo. Então, os eucariontes são os seres vivos que tem células com núcleo definido. Procariontes são os seres vivos que tem células onde o núcleo não é definido. O material genético fica espalhado fora da célula. E aqui, como eu disse para vocês, tem uma nova classificação considerada domínio. Domínio, são três domínios. Domínio bactéria, domínio arquea e o domínio eucária. Tá? Domínio bactéria, arca e eucária. O domínio bactéria e arca são primitivos e eles foram os primeiros, eles acreditam que são esses os primeiros seres vivos que surgiram na Terra. Tá? E aí, entre esses dois grandes grupos dos procariontes sem núcleo, a gente vai ter as bactérias que são as comuns, bactéria que causa dor de garganta, infecção, doenças, é toda bactéria, ela é bem simples, ela não tem um núcleo, o material genético é espalhado no citoplasma, tem o citoplasma com algumas ribossomos, são uma organelazinha simples, tá? Podem ou não ter lamelas, aí depois a gente vai falar sobre isso, e uma característica importante você lembrar é que aqui, ó, as bactérias tem uma camada extra de proteção aqui que é chamada de parede celular, parede celular, essa parede celular das bactérias ela é bem específica, ela é de peptidoglicanos, peptidoglicanos, e aí a presença de peptidoglicanos de camadas dependendo das camadas de membrana, peptidoglicanos e o tipo de peptidoglicanos elas podem ser denominadas grã positiva, grã negativa, mas isso aí é para outra história. Agora, o domínio arquea, o que é isso, gente? Arquea são bactérias que vivem em regiões inóspitas, o que é região inóspita? Vulcão, lodo, fundo do mar, região inóspita, quase ninguém, região intermais, lugar onde isso não, provavelmente não é possível viver, pode ter algumas bactérias que são resistentes a características específicas dessas regiões inóspitas e receberam o nome de arqueobactérias, são bactérias também, e aí recentemente que eu te falei do tal dos domínios lá, com os avanços tecnológicos, eles fizeram análise de material genético dessas arqueobactérias e conseguiram perceber que essas arqueobactérias molecularmente e geneticamente elas são mais semelhantes aos eucariontes, a esse grupo de seres vivos que tem células eucariontes. Então aqui, mesmo sendo primitivo, essas arqueobactérias, elas, vamos dizer, tem um grau de parentesco maior com os eucariontes do que propriamente ditas bactérias normais, vamos dizer, que vivem geral em todos os lugares. Então, o que eu quero que vocês entendam com essa resolução nova aqui de domínio? Domínio é uma classificação mais abrangente que vai pegar todos os seres vivos que tem no planeta, vai classificar de acordo com a presença do núcleo ou não. Se não tiver núcleo, ele é chamado de procarionte e dois grandes domínios, bactéria e arquea, tá? Se tiver núcleo, já é considerado eucária, eucariontes, que lembra eucariontes aqui. Então, esse domínio é uma classificação nova que eles estão usando e falando isso. Dentro disso, eu quero que vocês entendam também que essa arquea, ela é molecularmente e geneticamente mais semelhante a eucária do que as propriamente ditas bactérias, tá? Fique atento a essa informação aí que isso pode te dar uma questão a mais lá e uma questão a mais pode ser significante para você, tá? Gente, agora vamos lá no eucarionte. Eucarionte são as células que têm o núcleo definido, que têm o quê? A carioteca protegendo o núcleo. E aqui as células eucariontes são divididas em dois grandes grupos, as células vegetal e a célula animal. E aí, aqui, eu quero destacar duas diferenças da célula animal e vegetal. Então, fica atento aí. Primeira diferença é a parede celular. Célula vegetal tem uma parede celular, só que diferente das bactérias que é de peptido glicanos, a parede celular da célula vegetal é de celulose. Celulose. É um polisacarídeo que, de maneira bem simples, vai dar origem à folha de papel. Papel, celulose, eles extraem a parede celular, passa por um processo químico, lamina essa parede celular e cria a celulose, a celulose tratada, passa lá nas máquinas e vai virar folha de papel. O papel que a gente tem hoje é derivado da parede celular das células vegetais. e célula vegetal tem parede celular, toda célula vegetal tem parede celular. E outra diferença que você vai ter é uma organela específica das células vegetais, que é o cloroplasto. O cloroplasto é a organela que dá cor verde, ele que vai estar relacionado à fotossíntese. Nós vamos dar uma aula sobre metabolismo, você fica atento para você pegar essa aula aí. Então, cloroplasto é a organela que está presente nas células vegetais que realiza fotossíntese. Já a célula animal, ela tem muitas organelas aqui, uma importante que é a mitocôndria. A mitocôndria é a organela que vai fornecer energia para as células animais, tá? E aí tem todas as organelas que que é a diferença que eu quero que vocês lembrem. Que célula vegetal tem cloroplasto e parede celular de celulose, célula animal não tem essas duas organelas, essas duas estruturas, uma organela que é o cloroplasto e a outra estrutura que é a parede celular além da membrana plasmática, tá? Então, fique atento a isso aqui. A gente começou falando desde o aspecto histórico lá, da descoberta da célula, falamos sobre A biogênese, biogênese, falamos da teoria celular, que todos os seres rios são formados de célula, definimos o que é a célula e aqui a gente pegou as partes principais da célula e demos uma falada geral com ênfase no núcleo, definindo os domínios bactéria, arca e eucária. Esses domínios estão relacionados ao quê? A presença do núcleo definido ou não, né? Aqui núcleos não tem um núcleo definido, aqui tem um núcleo definido, tá? E aqui a gente diferenciou célula vegetal de célula animal, tá bom? Então anota isso aí, isso aqui a gente vai dar continuidade aí com a aula sobre metabolismo que nós vamos pegar as organelas relacionadas a metabolismo aqui da célula animal e célula vegetal, tá certo? valeu!